Maria Juraquina Arquibongada, tô bem com a sua irmã Alguém, vamos lá, vamos lá Canta comigo Baby, eu te amo Estarei sempre Baby, eu te amo Essa é a Maria Juraquina Que tá na boca do povo, hein Maria Juraquina Te amaram, querida Essa é a Maria Juraquina Que é o primeiro lugar em sete capitais Hoje Maria Juraquina Isso a gente deve pra vocês Só vocês agora, vai Baby, eu te amo Baby, eu te amo De novo, vai Baby, eu te amo Estarei sempre com você Baby, eu te amo Você mora no meu coração Explode galera que tem Pimenta nativa na área Meu irmão E essa faz parte do nosso quarto Diz que o Pão tá alegre E tá na audiência Eu queria gritar Para a cidade ter ouvido Em cima de um frio E vendo o carnaval Fazer uma ligação Entre todos os falantes Vamos lá pro coração E agora está distante Eu queria gritar Para a cidade ter ouvido Vem ver o carnaval Sou fixo Correndo pra direita e pra esquerda Com a mão e sacote lá em cima Maria Juraquina Jamara Pereira Cosa Maria Juraquina Jamara Pereira Cosa Vem comigo Baby, eu te amo Estarei sempre com você Baby, eu te amo Levanta as suas mãos Esporte galera Maria Juraquina Jamara Pereira Cosa Maria Juraquina Jamara Pereira Cosa Você canta em voz Roda Eu queria gritar Para a cidade ter ouvido Fazer uma ligação Sou fixo Levanta suas mãos e esporte sua amor Maria Joaquina, Jamara Pereira, nós Maria Joaquina, Jamara Pereira, nós Vem comigo Pereira, te amo Estarei sempre com você Pereira, te amo As suas mãos lá em cima, sai do chão Maria Joaquina, Jamara Pereira, nós Maria Joaquina, Jamara Pereira, nós E mais uma vez, coloca A mama e sacode no meio das pernas Aqui na casa também com as suas mãos lá em cima, na palma, vai As suas mãos lá em cima, na palma, todo mundo A banda vai parar e não lança a energia que o maiano tem Levanta as suas mãos e bate palma aí, vai Só vocês a palma agora, vai As suas mãos lá em cima, na palma, todo mundo, vai Maria Joaquina, Jamara Pereira, nós Diz Maria Joaquina, Jamara Pereira, nós Diz Diz Estarei sempre com você Diz Dia e o dia nós Diz Baby, levanta a mão, mais sacode e esporte aí Maria Joaquina, Jamara Pereira, nós Maria Joaquina, Jamara Pereira, nós Maria Joaquina, Jamara Pereira, nós Você contribui, aqui mandada com as duas mãos pra direita e pra esquerda, hein? Eu queria pintar na cidade que eu vi em cima de um rio E Guatemi, sempre um novo shopping